Hoje vou falar um pouquinho sobre campo harmônico menor Muita gente tem dúvida, muita gente tem medo Muita gente acha que não vai conseguir tocar o campo harmônico menor Tonalidade menor, fica assustado E não é bem assim, eu vou dar umas dicas aqui legais Pra gente começar a entender esse processo aí E você começar a desenvolver essa parte da tonalidade menor Essa tonalidade menor parte do campo harmônico maior Então fica fácil, ele é o relativo de uma tonalidade maior Por exemplo, eu estou em dó, o relativo de dó é o lá Então o lá menor é o relativo de dó Consequentemente a primeira escala menor que nós utilizamos Que é a escala natural Existem outras variações também, que é a escala harmônica Menor harmônica e menor melódica Mas a escala mais usual que a galera utiliza E as músicas praticamente todas utilizam É a escala menor natural Só trocando aí o quinto grau Usando o quinto grau da menor harmônica Transformando o acorde menor pelo acorde maior Pra fazer uma dominante, pra cair de novo no primeiro grau Então eu vou ensinar pra vocês como é que faz Porque é muito fácil É só pegar da escala maior E trocar esse quinto grau aí Que vai ficar muito legal O primeiro passo é você conhecer o campo harmônico menor Ele parte do sexto grau do campo harmônico maior Por exemplo, estou no dó Então o sexto grau é o lá menor Como eu falei lá no início Então você precisa conhecer Então eu vou passar pra vocês É lá menor com sétimo no primeiro grau O segundo grau é si meio diminuta Depois o terceiro grau é dó com sétima maior O quarto grau é ré menor com sétima O quinto grau é mi menor com sétima O sexto grau é fá com sétima maior E o sétimo grau é o som com sétima Só que nós vamos trocar esse quinto grau aí Que é o mi Esse mi menor Nós vamos pegar lá o quinto grau da menor harmônica Substituindo aí esse grau aí que é menor Avançando um pouquinho Avançando um pouquinho Colocando ele maior Transformando aí esse grau Esse quinto grau em um dominante Então ao ver de mi menor Você vai fazer mi maior com sétima Tá bom? Pra dar uma tensão aí De dominância, né? De preparação Na escala menor natural Partindo de lá Eu tenho o sol E na menor harmônica Eu tenho o sol sustenido Por isso que esse quinto grau A gente transforma Colocando ele em dominante Acorde maior Então a menor natural é esse aqui Menor natural A menor harmônica Eu troco esse sol pelo sol sustenido Transformando aí esse mi Em mi maior Ó Viu a ideia? Então essa fusão é muito utilizada Então vale a pena Dar uma treinada aí Nesse campo harmônico Colocando esse quinto grau Em todas as tonalidades, tá? Agora uma dica legal aqui Muitas músicas utilizam Uma forma de cadência Trabalhando de quartas em quartas Que é o ciclo das quartas Muitas músicas Então vale a pena você treinar também Por exemplo Eu tô em lá menor Você vai pro quarto grau Ré menor com sétima Depois a quarta de ré Sol com sétima Depois Quarta Dó com sétima Maior Depois a quarta de dó Fá com sétima Maior Depois a quarta dele Si meio Diminuto Depois a quarta do si O mi com sétima Já alterado O quinto grau Então Muitas músicas Utilizam assim Essa sequência Direto 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 Então dá pra gente trabalhar Pegue outra tonalidade também Pegue em dó menor Você com certeza Já deve ter ouvido Alguma música Com essa cadência Então por exemplo Aqui E assim vai Você pode dar uma melhorada também Na música Por exemplo Trocando alguns acóis aqui Eu vou trocar agora Já melhorando Usando os mesmos graus Melhorando Viu a ideia? Claro Eu troquei Usei os mesmos graus Só coloquei esse dominante aqui Com décima terceira menor Mas ele continua sendo dominante Fiz aqui também Quando eu fiz aqui O si O si bemol Aqui com o sétima Eu coloquei O si bemol Quatro, sete, nove E depois Si bemol Com sétima e nona menor Né? Pra ficar uma dissonância legal E cair aqui Então você pode trabalhar com isso E mudar de tom Troca de tom Né? Essa cadência Que é muito utilizada Vale muito a pena O Djavan, por exemplo Utilizou Não essa cadência Mas ele utilizou Um pedaço Dessa ideia aqui Que eu tô falando De usar a menor harmônica Junto com a menor natural Ele usou aquela Um dia frio aqui Ele fez som a menor Um dia frio Ó Ó Bom lugar pra ler Pensamento lá em você Sem você não vi E voo Ou aqui Legal, né? Então o que ele fez Ele fez a menor natural Junto com a menor harmônica Só que ele usou a cadência Aqui, ó Ele fez o primeiro Fez a sétima Aqui Só que eu coloquei Com o décimo terceiro Aqui também, ó Fá com o sétimo Décimo terceiro Pra ficar bonito Ele fez aqui O sexto grau Que é o mi bemol Com o sétima maior E fez o meio diminuto Aqui com o segundo grau Do sol menor E fez o quinto grau Da menor harmônica Eu fiz aqui Mas pode ser feito Aqui também, ó Com o décimo terceiro É menor Eu fiz com o nono É menor Mas pode ser feito Com o décimo terceiro É menor Viu como é que a galera Utiliza? Então vale a pena Dar uma treinada Muito legal Dar uma estudada Que eu tenho certeza Que você vai conseguir Tá bom? Gente, não esqueça Dá um like lá embaixo Curtir com a galera Toda aí E também Compartilhar com todo mundo Se inscreve também No canal Tá bom? Forte abraço Que Deus abençoe Até a próxima Tchau